E aí Blades, beleza? Aqui é o Rui Master, a gente tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aqui com a nova Beyblade, mano, o Darkron O Darkron é um Beyblade do Free, que eu sou muito fã dele Bom, eu queria dizer pra vocês que assistirem esse vídeo aqui até o fim Porque eu tô vendo no meu YouTube Studio as analíticas E vocês não tão vendo o vídeo até o final, então assistem até o fim, beleza? Tente ser mais delongas, bora pro vídeo Bom, galera, o Darkron, mano, ele é um Beyblade tipo ataque O meu Darkron é um Beyblade tipo ataque Ele é bem bonito, gira em ambas as direções Ele tem esse seu ferrão aqui, que gira livre E uma pontinha bem agressiva, pois é um Beyblade tipo ataque Ele é bem bonitinho também, olha o desenho dele aqui, ó, bem legal Gira em horário e horário também, pra ambas as direções E bom, é isso, mano, basicamente é isso, meu Darkron Eu espero que vocês tenham gostado dele Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se não for inscrito E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo Me ajude também a hashtag 700 inscritos Pra ajudar o canal pra esses assentos Faça esse vídeo aqui pra me chegar, o Freeblader Que eu sou muito fã dele, eu quero muito que ele veja esse vídeo E é isso, valeu, falou e fui! 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 Fui!